Música Gente, vocês me perguntam muito que música os alemães escutam, né? Se eu for pegar a Teresa como exemplo, eu vou dizer nenhuma. Porque a menina escuta podcast o dia inteiro. Em inglês, em alemão e tudo mais. E eu vou levar vocês ali pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ela tá na cozinha comendo, ouvindo o podcast dela. Vamos lá. Nara, o que você tá fazendo? Você tá gravando? Vocês ouviram? O quê? Você ouvindo o podcast. Desliga isso. Peguei a Teresa no podcast. É assim, gente. O dia inteiro. O dia inteiro. Gente, eu não sei o que que passa na cabeça dos alemães. Porque serve um negócio quente. Num copo. Não tem uma alfa pra você segurar, sabe? O café com leite vem assim. E sempre vem assim. Não é só nesse lugar que a gente tá. E você nunca consegue segurar o negócio. Agora eu tô aqui com esse chá. Porque eu não consigo nem segurar o copo de tão quente que passa. Eu não sei o que que passa na cabeça deles. Gente, não repara a cara não. Mas eu sei que vocês querem que eu filme, né? Só que a gente tá dentro de casa. Só que agora começou a nevar. E eu quero mostrar pra vocês. Tá nevando lá fora. Tomara que fique branco. Não dá pra ver muito bem, né? Mas tudo bem. E aqui dentro... Olha a lareira, gente. Que delícia que é ficar na frente da lareira. Editando vídeo. Meu computador tá ali, não dá pra ver. Editando vídeo. Lá fora tá nevando. Tá tão gostoso aqui dentro. Gente, tá nevando. Eu não filmei muito ainda. Porque a gente tá só levando a avó da Tereza no médico. Fazendo essas coisas. Olha, gente. Que emoção. Eu ainda não vi nevar, né? Só que eu não posso ficar muito tempo aqui por causa da câmera, né? Eu tô horrível. Eu tô horrível. Olha, a paisagem tá linda. Vocês olhem pra paisagem. E a gente tá... Ai, tá muito gostoso. A gente não quer ir embora, não. Só que aqui não tem internet. Não tem nada de internet. Então a gente tem que ir pra casa da... Da tia da Tereza pra pegar a internet. Aqui não pega 3G. Aqui nem pega sinal de celular. Aqui no caso da avó da Tereza. Mas é tão tranquilo. Tão relaxante. Tem uma lareira lá dentro, né? Vocês já viram. Tão gostoso. Aqui é o quintal. Ai, tá olhando a câmera. Eu vou entrar, mas eu... Queria mostrar pra vocês. Tá nevando. Tá nevando. Olha a minha roupa. Tá nevando. Oi, gente. Gente, voltei. A gente marcou com uma amiga da Tereza pra tomar um café. E o lugar é muito bonito. Ainda bem que eu trouxe minha câmera, que eu não gravei quase nada pra mostrar pra vocês. E é num castelo, olha. E lá dentro tem um café. E eu vou levar vocês. Mas acho que aqui fora tá mais legal que lá dentro. Mas o fato de ser dentro de um castelo com a paisagem assim por fora é meio romântico, meio bonito assim, sei lá. Eu vou andar um pouco pra mostrar pra vocês. Ali mais um pouco do castelo, o outro lado. E vocês? Como é que vocês estão? Nevou, né? Mas não ficou branco. Ficou nada branco. Olha. Aqui então é a entrada do café. E eu vou levar vocês. Comigo. Aí você entra. Você entra aqui nesse pátio. Acho que ele tem um museu. E a entrada. Então pessoal, a gente já comeu, o café já tá fechando. Tava cheio, então não deu pra filmar muito. Mas agora tá vazio, porque todo mundo foi embora. Tinha um grupo de brasileiros. Tinha um grupo de brasileiros e essa aqui é minha amiga Vibica. E ela também fala português, gente. Então assim, eu não sei. Eu sou uma exceção à regra, porque eu conheço muitos alemães que falam português. E a Vibica é mais uma. Se apresenta pro pessoal te conhecer. Eu morei em São Luís por um ano, fiz intercâmbio lá e foi bem legal. Tô com muita saudade do Brasil. Tá vendo, gente? Então não é só a Tereza. E é isso. Não tem muita saudade aqui na Alemanha. Queria apresentar pra vocês a Vibica rapidinho. A gente tem que ir embora, porque o café tá fechando. Mas é isso. Não sei se esse vlog continua aqui. Ou se não, se não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.